Oi, oi, oi! Querendo variar o cardápio da quarentena, eu vou ensinar hoje pra vocês uma receita que é rapidinha de fazer, que é super prática, uma delícia, todo mundo gosta, que no Rio Grande do Sul é bem comum, que chama clês. E eu, quando criança, conhecia com um termo bem machista, que é preguiça de mulher. E eu não entendia porquê, mas é que, é claro, é uma massa caseira que a gente não precisa esticar, não precisa cortar, então ela é super rapidinha de fazer. Mas vamos chamar de clês, né, gente? Não precisamos mais esses termos na cozinha. Vamos lá? Vou direcionar aqui. Eu tô ficando boa nesse negócio. Não, não tô ficando muito boa, não. A gente vai precisar. Aqui tem aproximadamente 200 gramas de farinha. Vai render bastante, viu, gente? 200 gramas de farinha, uma pitada de sal, dois ovos inteiros. E meia xícara de água, mas a gente não mistura toda ela agora. A gente vai, primeiro, dar uma misturadela aqui nos ovos e na farinha. E aí vai colocando a água aos poucos, porque a gente não quer que essa massa fique dura. Porque se eu fosse fazer massa caseira, a receita seria 200 gramas de farinha e dois ovos. É um ovo pra cada 100 gramas de farinha. Mas também eu não quero que essa massa fique muito mole. Eu já liguei ali uma panela de água pra ferver. É, acho que eu vou precisar usar toda a minha meia xícara de água. Isso depende muito da farinha, viu, gente? Porque tem um nível diferente de absorção de cada tipo de farinha. Então, eu vou misturar aqui, ó. Mistura bem com o garfo. Levantado. E tá pronta a nossa massinha. Aí, eu vou botar uma panela de água pra ferver. E quando ela estiver fervida, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Ferveu a água, bolhas altas, a gente vai fazer a nossa massinha. O truque é a gente pegar e molhar a colher na água quente e pegar uma porção pequenininha de massa. E ir largando, ó. Molha a colher, pega a porção de massa, larga na água. Molha a colher, pega a porção de massa, larga na água. E assim a gente vai fazendo até elas começarem a boiar. Aí deixa preparada uma travessa e uma escumadeira, né, gente? Pra gente pescar os nossos clês. Uma coisa interessante, por isso, inclusive, que eu não sabia a medida precisa de água que ia, e que vocês também não vão saber, é que vale a pena usar talo de espinafre nessa massa, talo de beterraba. Que daí faz como? Pega os dois ovos, bate no liquidificador com uma xícara de talos, e aí provavelmente nem vai precisar de água, porque o talo dos alimentos, os talos picadinhos, eles vão trazer a água já natural, e a massa vai ficar colorida. A de beterraba fica linda, parece a massa da larga. Começou a boiar, pega a escumadeira, vem aqui, pesca. Vocês viram que rapidinho eles já estão boiando, né? Aí a gente dá, assim, um minutinho depois que já colocou, e aí pode esperar um pouco, porque eles já firmaram, e aí pode passar a escumadeira no fundo, porque se o fogo de vocês, inclusive, não for muito forte, às vezes o clês não vai ter muita força de boiar, então o boiou tá pronto. É só retirar da água. Eu vou pescar todos eles. Pescar, desenvolver com a minha massa de novo. Vocês viram que rapidinho a gente faz um monte de massa, né? E eu vou dizer pra vocês que eu nunca entendi como que tem gente que não gosta. Ele, às vezes, quando faz os coloridos, tem gente que olha e faz cara estranho, mas com um bom molho, é uma massa caseira maravilhosa. É uma massa caseira maravilhosa, né? Tchau, tchau.